Max Verstappen é o pole position para o grande prêmio do Qatar, tivemos algumas surpresas no qualifying, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois é, hoje tivemos treino livre 1 e qualifying para o grande prêmio do Qatar, isso porque é final de semana de sprint, se você não tava sabendo dá uma olhadinha no nosso vídeo também de expectativas, lá tem os horários, previsão do tempo, tudo certinho. Antes de entrarmos no qualifying em si, vamos falar das atualizações de cada equipe, somente 3 equipes atualizaram efetivamente os seus carros, a primeira é a Alpine que levou um assoalho novo, um duto traseiro novo e também aquela parte de resfriamento que fica na tampa do motor também é nova, já a Alfa Romeo levou uma asa de feixe nova e a Alfa Tauri extremidades do assoalho também são novas, as demais equipes devem atualizar os seus carros no grande prêmio de oust. Mas voltando então para o qualifying, conforme você confere na tabela oficial, após as várias as voltas deletadas, nós tivemos então Guanyu Joe, Kevin Magnussen, Lian Lawson, Lance Stroll e Logan Sargent saindo na primeira sessão de treino, sendo que o Stroll saiu bem bravo, empurrou o mecânico dele lá, o engenheiro dele, deu uma entrevista depois super grosseira, respondendo o atravessado, enfim. O Stroll já tem alguns rumores de que ele pode ir para o programa do WEC Daston Martin, que vai estar com o Valkyria, conforme também noticiamos recentemente aqui no canal, é um piloto que está perdendo completamente a cabeça e a melhor corrida dele no ano foi justamente a primeira quando ele tinha acabado de machucar o punho, o que é irônico, é estranho, ele deveria melhorar ao longo da temporada e não piorar que nem está acontecendo aqui. Já no Q2 tivemos algumas surpresas, ficaram Hulkenberg, Albon, Pérez e Sainz e Tsunoda, não preciso nem dizer que Pérez e Sainz são as surpresas do Q2, o Sainz estava andando mal mesmo assim como o Pérez, o Pérez teve a volta deletada e mesmo assim se não tivesse ia estar num tempo bem ruim, o Sainz não conseguiu encaixar a volta boa também, andou mal, dá para ver claramente que os dois pilotos não conseguiram se encaixar até o momento no Qatar. Podem fazer boas corridas de recuperação? Podem, tem bons carros, principalmente o Pérez no caso, mas até o momento não apresentaram nada demais, nada chamativo em termos positivos, os dois pilotos que vivem até fases distintas, o Sainz vindo de boas corridas, mas o Pérez vindo já de corridas bem abaixo daquilo que se espera, vamos ver o que vira nesse grande prêmio do Qatar que tem algumas peculiaridades que eu vou citar já já. No Q3, Lando Norris teve duas voltas deletadas, então vai largar em décimo, mas vinha com bom ritmo, Valtteri Bottas, surpresa total, largando em nono, Esteban Ocon e Gasly também colocando boas posições para a Alpine, Oscar Piastre teve a sua volta boa também deletada, ele ia estar ali na segunda fila, Charles Leclerc vai largar em quinto, o que é um resultado que eu esperava um pouquinho melhor para a Ferrari, não preciso nem dizer do Sainz, né? Alonso em quarto e as duas Mercedes logo atrás do Verstappen, as Mercedes bem atrás do Verstappen, mas mesmo assim vão conseguir sair na segunda fila. O que que eu tenho para dizer então sobre essas peculiaridades? Já já nós vamos ver aqui um comparativo do Verstappen com o Russell, mas a pista está bem verde, ela foi recapiada, está lisinha, você vê que os pilotos estavam reclamando muito da pista verde ainda, não estavam conseguindo utilizar o carro no seu melhor, muita saída de dianteira, de traseira também, mas principalmente dianteira, os carros perdendo muito de dianteira, muitas escapadas, um show horroroso de voltas deletadas, já falei inúmeras vezes aqui no canal que sou contra isso, acredito que se você não quer que o piloto vá lá longe, então você deve colocar alguma outra coisa que evite o piloto de sair da pista e o sair ali no caso do Qatar nem é ir lá para depois da zebra e tudo mais. É porque os caras passam um pouquinho depois da linha branca por conta da velocidade, então você já tem uma zebra ali e os caras não estão passando com as quatro rodas fora da zebra, eles estão passando em cima da zebra. Eu sou contra essa política de você ficar deletando volta, já falei, tava assistindo até uma corrida da DTM ontem, uma reprise que os caras vão lá fora e tal, eu sei que são carros diferentes e tudo mais, mas você vê como na Fórmula 1 é cheio de regrinha que tira muito do espetáculo e isso acaba sendo ruim para nós fãs, eu sei que tem gente que defende, ah se não vira bagunça, nivela por baixo, aquela coisa toda né. Mas enfim, esse combo do treino livre ter sido feito de dia, a corrida ser a noite, então a configuração que você fez no treino livre não necessariamente vai estar perfeita para a noite, a temperatura muda muito, a questão da degradação, você tem a pista verde, alguns carros que eram para estar mais na frente estão largando de trás, é um combo bem legal para domingo, esse quali de hoje foi para o domingo, amanhã nós teremos o quali para a sprint. Então o combo em si ficou bem legal, eu acho que dá para ter uma corrida animada no domingo, provavelmente o Verstappen já vai ter sido campeão no sábado. Agora olhando o comparativo aqui do Verstappen com Russell, você vê que o Verstappen foi mais rápido em boa parte da volta, a maior parte da volta deu Verstappen, aqui também na velocidade, o Verstappen atinge uma velocidade mais alta na reta principal e também carrega mais velocidade na sessão de curvas rápidas, você vê que vai aqui variando, mas o Verstappen consegue carregar mais velocidade, isso tem muito a ver com carro, mas também confiança do piloto, rápido, você vê que vai mantendo uma média de distância até o meio da volta, quando você tem as partes mais lentas o Verstappen abre consideravelmente, o Russell ganha na saída das curvas, porém perde na sessão de alta, conforme citamos aqui que o Verstappen estava tendo mais velocidade. Outra coisa interessante, o gráfico de velocidade de aceleração do Verstappen não é tão bonitinho que nem o do Russell, porém foi mais eficaz como nós podemos ver, além de também o RPM do Russell ter crescido consistentemente mais alto que o do Verstappen, curioso também isso. Verstappen também chegou a reduzir mais a marcha do que o Russell, o que também é uma curiosidade interessante, os dois abriram o DRS basicamente no mesmo momento, isso aqui não tem muito o que falar. Então o que acontece? É um carro mais equilibrado, mas ainda assim a Red Bull escapou bastante, o Verstappen estava se sentindo mais à vontade, é o tipo de coisa que já era esperado, todos nós já esperávamos uma Red Bull muito forte, principalmente do Verstappen nesse grande prêmio. Eu apostei com o pessoal que a gente tava conversando durante o treino, inclusive se você for membro amanhã no qualifying estaremos juntos, na corrida de sprint também, mas eu falei o quê? Que eu tava apostando no Norris pra pole position e ele veio pra fazer o segundo tempo, ou seja, a McLaren vinha correndo bem, mas teve as voltas deletadas e essas voltas não necessariamente o sair da pista ganhou o tempo, fez eles ganharem tempo, na verdade aparentemente perderam tempo nessa brincadeira. O grande ponto é, a McLaren ainda é uma equipe que a gente tem que ficar de olho, amanhã tem o quali pra sprint, então pode ser que a McLaren largue mais à frente e tenha uma sprint um pouco mais sólida, lembrando que ela tá perseguindo a Aston Martin no campeonato de construtores e se Mercedes e Ferrari vacilarem muito, a McLaren também pode chegar, mas aí o vacilo realmente precisa ser absurdo. De resto, me parece que foi uma boa sessão de classificação em termos de grid, o Verstappen numa liga própria, como bem sabemos, tá andando demais, tá com um carro excelente, o Pérez não consegue acompanhar o ritmo, fez uma volta que ainda assim ficou quatro décimos na frente de todo mundo, nem precisou fazer a segunda volta. Então é isso, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, o que você viu de diferente nesse Qualifying, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1 e também entrar na Instant Game para estar adquirindo seus jogos e gift cards pelo link do canal. Um grande abraço, valeu e falou!